No último vídeo do canal, Vila do Pescador Olha lá o jogo Nossa Tá escado metade dele Rapaziada Nossa senhora Lindo garoto Passa na tela já Passa na tela que o povo quer ver a biquê Ai, rapaziada Ai, ufa Tem que brigar aqui, Jovem Rapaziada do céu Vai arrebentar Vai assim não Grande isso aqui Nossa, joado Vai pro seu apoio Tem Não 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 Nossa, vamos Segura aí, tirei pra mim Rapaziada Bruto, não é? Nossa Olha isso, rapaziada Olha, inveja Qual que é a isca? Caramujo Caramujo Caramujo, rapaziada Encostamos no barranco Comemos, pegamos Muito caramujo Escamos Puxou ali A preta Bom demais, rapaziada Isso daí Hoje já Valeu a pena Bom Quem fala aqui é o do canal Vila do Pescador Está aí se iniciando um vídeo De pescaria Novamente Continuação do vídeo anterior Olha o bruto Troféuzão Não faz isso comigo É com a vida Então é isso aí, rapaziada Continuação do primeiro vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Já deixa o dedo no like aí Primeiro vídeo que eu fiz hoje Vai estar aqui na descrição Acompanha lá Que foi Top, top, top também Beleza? Isso aí Segue o vídeo Isca Caramujo Tem uns 4, 5 Caramujo ali Mas a maioria é caramujo Tá? Varinha de bambu E molinete Isso aí, né, Jato? Vamos lá na água Esperar a fisgada, né? Bora pescar Isso aí Vamos pescar Caramujo ali Ah, doendo tempo de fisgar Deve estar aqui ainda, né? Tá, ué Aí, rapaziada Aqui é só Pelo nas costas, hein? Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu, não Nossa Isso aqui é grande Nossa A pressão tá bem presa, viu? Tá bem claro Aí, rapaziada Aí, rapaziada Show demais Aí, rapaziada Bora pescar mais Bem pior Tá, rapaziada Abraziada Aí, rapaziada Piranha, rapaz. Piranha, caralho. Você tem que comprar, cara. Meus graças, rapaz. Um viar na outra. Recolha aí, recolha aí. Estava mexendo no WhatsApp, galera. Nossa, travou muito. Travou muito, velho. É nada, moço. Olha aí. Moço. Para não dizer que não usou passagem. Top, 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 rapaziada. Só o bruto. Aqui é só o ouro, rapaziada. Você está louco. Muito bom. Essa cevinha aqui, olha. É foda, né? Vou colocar um pique e não pode falar palavrão. É isso daí. Isso que é natural também é zica. Falar para vocês, né? Milha é bom, massa é boa. Mas isso que é natural é surreal. Não tem como, não. Ceva boa. E isca boa. Pensa não, né? Acabou de chegar aqui, olha. Cevamos aqui. E pegamos. Conta uma diferença do primeiro, né, Jato? Então, é isso daí. Fechou aqui, olha. Com a campanagem e Jato. Para mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui. Dois na zona, pelo menos. Quero ver escapar. Aí. Bruto. Demais. Você está doido. Isso aí. Bora pescar. Isso aí, né, Jato? Você tem que fazer manutenção, né? Mas assim, coisa de duas pescarias que você faz. Que você pega peixe grande e ela já fica, já muda. E eu gosto... Ela perde a elasticidade, né? Eu gosto que ela está assim e ela está dura, isso aqui. E eu gosto da Bruade. É cara. É cento e poucos pontos. Eu quero ver você arrebentar aquela linha. Não arrebenta, não. Para você ter noção, a 020... A Raygron diz que é bom também, né? A Raygron. Ou tem a Raygron em casa? O... É a Igron, né? A Igron. E... Em Campinas, ela usava ela 025, para você ter noção. Qual? A... A Maranhão? Não. Essa Bruade. 25, 21... Véi. Cara. Ah, é o cara que me deu para mim lá. Mas ele comprou, ele falou que ficou... Eu pagou, acho que foi... Não sei se foi 90 ou 100 reais. Não foi assim. Ele falou assim, ó. Eu pegava os tambas lá assim, ó. O bicho não quebra, véi. Só se dá ponta de vara, né? Dá vara de mão. Dá vara de mão. Se você dá a ponta de vara e quebra. Ela aguenta 16 quilos. Caramba. 025. Muito forte, véi. Importar dela, então? É. É isso daí, meus amigos pescadores. Agora entrou de umas 6 horas já da tarde. Estamos encerrando mais um ótimo, maravilhoso, incrível vídeo de pescaria. Nossa, foi muito bom, galera. Muito bom mesmo. Pegamos Piauçu. Piau Três Pinta. Soltamos também, tá, galera? Separamos só alguns pra gente estar fazendo em casa. Também a gente gosta de comer peixe, né? A gente preserva também, mas a gente... Não é de fé. A gente tem que comer um peixinho. A gente gosta. A gente é sincero com vocês, tá? A gente não fica falando aqui que solta todos os peixes e depois fica escondendo os peixes dentro do cofre. Não. A gente pega peixe, come peixe. Mas nada de exagero, tá? Mas é bom, né, Jax? Não tem nada de mais separar um ou outro, né? Pelo menos toda pescareia fosse assim. Isso daqui é um presente de Deus pra nós. Só que todo pescador tem que ter a consciência. Não precisa exagero. Pegar só o suficiente, porque Deus vai preparar pra você o pão de cada dia. Com certeza. Isso daí. É aquele está na Bíblia, galera, que fala. Dê a deusa que é de Deus e a César que é de César. Entendeu? Então, assim, não tem... Pega o que você vai comer. Nada de gulodice. Suficiente, sem exagero. Que você vai ter esses peixinhos, esses belos exemplares. E tá difícil, viu, galera? O Jax que pesca mais tempo, tá pescando mais vezes no rio aí, ó. Você vai longe pra achar peixe, né, Jax? E não acha peixe, tá? Então... Tem que dar graças a Deus. A gente achou um pontinho bom aqui. Bom, mais isso daí. Muito obrigado por vocês que estão assistindo até aqui. Você tá vendo aquele lombo dele ali, ó? Porque tá inchado, porque levou um couro. E não é... Ó, e não é fácil, não, hein? Não é fácil. Mas é aquilo, né? O dia... Hoje foi o dia do garoto. O garoto tava inspirado hoje. Peguei? O trevinho de quatro folha tá lá dentro do bolso. Mas aí, é o dia, né, galera? Então, graças a Deus é o bom. Mas aí, muito obrigado por vocês que ficaram até aqui. Assiste o outro vídeo também. O link vai estar aqui na descrição. O canal do Joabson, quem não conhece ele, passa lá também. Primeiro, no segundo link da descrição vai estar lá o canal dele. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço da Vila do Pescador. Até o próximo vídeo. Valeu.